Não consegue ficar na hipocrisia por muito tempo, logo a verdade vem com certeza à tona. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Então, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teócio, Viva de Coriésio, Pélicor Maria, nesse dia 30 de agosto de 2023. Nós estamos na 21ª semana do nosso Tempo Comum, praticamente quase no final aí mesmo do mês, né? E hoje nós vamos continuar mesmo aí aquela discussão aí entre Jesus, fariseus e hipócritas, né? Jesus fala, vocês são hipócritas, né, fariseus? Vocês são como sepulcros caiados, Mateus 23, 27 a 32. Mas por dentro estão cheios de ossos e mortos, né? Por fora, vocês parecem belos, mas por dentro há uma podridão danada. O que é o hipócrita, né? O que é o hipócrita? O Pseudo Crisóstomo diz o seguinte, Ele fazendo uma pergunta para o hipócrita aqui na Catena Áurea. Se é bom ser mal, se é bom ser mal, por que não queres parecer o que queres ser? Se é bom ser mal, então por que você não parece ser, então, aquele que você quer ser? Pareça, então, mal, Todos os hipócritas não parecem ser maus. Parecem ser bonzinhos, parecem ser divertidos, aparecem com uma boa presença, mas por dentro são maus. Então, mas se não é bom ser mal, então parece, então, ser mal. Parece, então, ser mal, essa é a pergunta. Porque se é vergonhoso parecer, mais vergonhoso é ser. Se é vergonhoso parecer, é vergonhoso parecer, é. Mais vergonhoso ainda é você ser. Já o que é formoso parecer, melhor ainda é ser. Ué, se é bom parecer, então melhor ainda é ser. Por que você, então, não é? Por que você só parece, então? Portanto, ou ser o que pareces, ou mostra-te como és. Seja como você parece ser, ou se não, você mostra-te como és. Eu acho isso excelente, porque isso define a hipocrisia, né? A hipocrisia é o seguinte, você é mal por dentro, parece, você quer parecer uma coisa que você realmente não é, porque se parecesse mesmo bom ser mal, as pessoas todas aí, então, parecessem todas aí, mas, então, não, mas a hipocrisia, ela vem disfarçada, e ela aqui, ela engana, engana os fracos, engana as pessoas, engana aqui os inocentes. Quando nós estamos vendo aqui hoje, a nossa vida, nós estamos vendo a análise hoje aqui, quantos inocentes são enganados pelos hipócritas? Quantos? Quantos, gente? Quantos? no mundo todo, na Alemanha, no Brasil, na França, toda hora você vê aquela hipocrisia, e um tanto de gente, ó, batendo palmas, ó, que maravilha, ó, não analisou, não pensou, não viu a vida daquela pessoa, já está batendo palmas já, né? Mais um bobo. São aqueles úteis, né? São os idiotas úteis, que a gente fala na política, mas eu não estou falando de política, eu estou falando do maneiro geral. A hipocrisia não existe só na política, a hipocrisia existe hoje também na igreja. Eu tenho que lutar na minha vida, aqui, eu, para andar decentemente, e também parecer ser decente. E hoje, com essas redes sociais, que de fato é um inferno, essas redes sociais, se você não saber lidar com isso, usar muito, vira um inferno na sua vida, você vê quantos hipócritas tem na rede social hoje, quantas pessoas ostentam, quantas pessoas hoje aí estão arrotando caviar, mas sabem muito bem que não tem nada para comer dentro de casa, quantas pessoas hoje vivem de aparências, simplesmente de aparências, toda hora elas estão vivendo de aparências, toda hora, parecendo ser aquilo que não é, aquilo que nunca foi, mas por dentro mesmo são maus, o hipócrita ele é mau, porque ele quer enganar, ele quer levar à perdição, aqueles inocentes, aqueles bobos, e quando encontra alguém para confrontar, para dizer, para, não é assim que você tem que fazer, aí então o outro está errado, é mania de perseguição, estão me perseguindo, é não sei o que, não sei o que, não sei assado, são a hipocrisia de hoje, mas nenhum hipócrita prevêcerá, a máscara um dia cai, um dia tudo cai, não consegue ficar na hipocrisia por muito tempo, logo a verdade, vem com certeza, à tona. Pela intercessão de São Xabel de Manglupe, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha, do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.